Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo gostoso É um vídeo de comidinha E o melhor de tudo é comidinha fitness Eu vou mostrar pra vocês uma empadinha fit Que fica tipo muito, muito gostosa Eu conheci essa empadinha no perfil da Júlia Lá no Instagram Então eu vou deixar o perfil dela aqui embaixo Se vocês quiserem conhecer mais receitinha fit Porque ela é bem focada em receita fit, sabe? E como eu tô tentando me alimentar melhor Eu gostei muito dessa receita Eu já fiz em casa Já deu certo Foi sucesso E dessa vez eu vou reproduzir aqui pra vocês no YouTube E vou mostrar essa deliciosa receita pra vocês Então bora lá agora no passo a passo Bom, então aqui estão todos os ingredientes que a gente vai precisar Aqui eu tenho batata amassada Então eu já cozinhei a batata e amassei ela aqui pra ficar mais fácil E aqui eu tenho o frango desfiado também Já temperado, tudo bonitinho E o frango vai ser o nosso recheio Se você quiser recheio de qualquer outra coisa Aí você substitui o frango por atum Ou por qualquer outra coisa que você preferir, tá bom? Pro recheio a gente vai usar o frango E também vai usar ricota Eu vou colocar ricota junto com o frango Pra ficar um pouquinho mais molhadinha Porque eu já fiz sem a ricota E ficou um pouquinho seca a empadinha, sabe? Então assim fica bem gostosa A gente vai usar sal na massa Bem pouquinho, tá? A gente coloca aqui na batatinha depois A hora que for misturar tudo Então coloca um pouquinho de sal E a farinha que a gente vai estar usando É essa farinha de arroz, tá gente? Eu comprei essa aqui Ó, farinha de arroz Normal, tá? Eu vou colocar todas as quantidades aqui na tela pra vocês Também vamos usar um pouquinho de manteiga Eu vou usar essa sem sal Porque é a única manteiga que eu tenho em casa E a gente vai usar também ovos, tá bom? Então a gente usa a clara pra misturar na massa E a gema a gente usa depois pra pincelar a empadinha e colocar no forno E a gente vai precisar dessas forminhas Eu tenho tanto a de silicone quanto a de alumínio E eu indico se você não tiver nenhuma das duas Pra você comprar a de silicone Porque é muito mais prático de desenformar Do que a de alumínio, tá? Então a gente vai usar Eu acho que eu vou fazer bastante Vai dar pra usar todas essas forminhas Combinado? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer É colocar um pouquinho desse frango Que eu não vou usar tudo Numa vasilhinha aqui do lado Ó E vou colocar um pouquinho de ricota Pra gente fazer a misturinha E já deixar essa misturinha pronta Então é só Coloco aqui Um pouco de ricota E mexo tudo Olha só, gente Virou uma pastinha Tá vendo? Aí eu vou deixar esse daqui reservado Enquanto a gente faz a massa agora, tá? Bom, agora a gente vai preparar a massa então Então eu vou colocar um pouquinho de batata aqui, ó Eu vou colocar certinho a medida pra vocês Aí na tela Pra uma primeira receita, tá? Mas aqui eu tô fazendo a olho, tá? É... Vou colocar uma colher de manteiga Coloco um pouquinho de sal E a farinha de arroz Eu vou colocar umas três colheres Até dar uma liga, sabe? Que agora eu vou mexer a massa Três colheres E agora eu vou colocar uma clara Então, ó Coloco só a clara aqui E a gema eu guardo Porque a gente vai usar a gema depois Pra pincelar as empadinhas, tá? E agora a gente vai mexer tudo isso Bom, agora que a massa já tá pronta E o nosso recheio também já está pronto Eu liguei o forno pra ir aquecendo a 180 graus Uns 10 minutos Que vai dar mais ou menos o tempo de eu montar aqui nas forminhas E agora, ó A gente pega um pedaço da massa E coloca na forminha E vai moldando a forminha Pega mais um pouquinho Só pra pôr aqui na beiradinha Olha só Já fica assim toda a massa na forminha Aí a gente pega um pouquinho desse recheio Ó, um pouquinho do recheio E coloca aqui no meio E agora também tampa com a massa E prontinho É só fazer assim em todas as forminhas Ó, põe um pouquinho de massa Depois você molda com o dedo Ao redor da forminha Pra ficar tudo certinho Agora, põe um pouquinho de recheio E volta a cobrir Com a massinha Vai espalhando com o dedo, ó Até ficar tudo uniforme Tudo bonitinho Se faltar massa Pega um pouquinho mais de massa E é isso Bora fazer em todas agora Música Música Bom, então já coloquei tudo na forminha Agora aqui eu tenho a gema que eu falei pra vocês Aí eu venho com um pincelzinho assim, ó E eu só pincelo aqui em cima Das empadinhas pra ficar bem aquele douradinho bonito, sabe? Ai, gente, tô com tanta fome que eu quero logo comer isso Bom, agora eu vou colocar no forno por 35 minutos a 200 graus, tá? Gente, olha essas empadas, a perfeição Não, vocês não estão entendendo Ai, tá quente Vocês não estão entendendo Ficou muito, muito bonita E fica gostosa, viu? Eu já fiz em casa, já experimentei Vou cortar uma pra vocês verem como que fica Olha que linda E quando a forminha é de silicone, ó É só você fazer isso que ela já sai, tá vendo? Colocar aqui no prato Pra vocês verem essa belezura Olha essa empada Aí eu vou cortar aqui só pra vocês verem como fica Ela fica bem molhadinha Olha isso aqui Que tudo Apenas façam em casa que vocês não vão se arrepender Que eu vou comer um pedaço com vocês Eu vou, né? Com certeza Hum 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 Nossa Muito bom Fica uma casquinha crocante em cima Sério Nossa Hum Eu quero falar e comer ao mesmo tempo Ai, vamos que toquei Mas o que eu queria dizer É que é praticamente Um purê de batata com frango, né gente? Só que de uma forma um pouco diferente É tipo uma empada mesmo Fica crocantezinho aqui a parte de cima A casquinha Fica um recheio bem molhadinho Por conta da ricota Então é um lanchinho muito bom E vale super a pena Então se você quiser testar na sua casa Eu super recomendo Tenho certeza que você vai adorar E aqui já estão as minhas próximas empadas Que eu irei comer Sim, eu vou comer várias E é assim que fica, gente Fica super fofo E como eu disse pra vocês Na forma de silicone é bem mais fácil de tirar Do que na forma de alumínio E é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau